Ao todo serão dez dias de celebrações e união aqui na paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. Para falar mais sobre o evento, nós convidamos aqui o Padre Edmilson. Padre, fala pra gente o porquê dessas celebrações. A celebração do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, ela acontece desde o ano 1774. A princípio, essa festa acontecia junto com a festa do Divino Espírito Santo. Ela seria celebrada no Domingo de Pentecostes, o Espírito Santo. Na segunda-feira seria dedicado ao Bom Jesus e na terça-feira a Nossa Senhora da Lapa. E com a criação como paróquia no ano de 1960, passou-se então a festa do Divino Espírito Santo no mês de maio e o Jubileu do Bom Jesus de Matosinhos, 14 de setembro. Então, totalizando dez dias de celebrações do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. E essa festa, ela já acontece há dez anos. Quais são as programações especiais que terão, que vão acontecer aqui na paróquia? A celebração especial este ano é comemorando, então, a elevação de paróquia para santuário. São dez anos que nós estamos celebrando, então, convidamos de modo especial para a celebração da noite. Lembrando que são três horários as celebrações do Jubileu, sete horas da manhã, às quinze horas e às dezenove. Então, no horário das dezenove horas, o padre que foi convidado para vir presidir a celebração, ele irá trazer também o povo da sua paróquia, uma vez que santuário é lugar de peregrinação, de visitação, de orações. Então, celebrando, assim, o décimo ano de elevação de paróquia para santuário de Ocesano. Sabemos que o momento aqui, ele é todo especial, desde o início até o fim. Mas tem um destaque que o senhor pode falar pra gente? Ó, o destaque, claro, a novena toda é o momento de preparação. Pessoas que vêm de fora, uma vez que aqui é santuário. Mas o dia mais importante, o dia do destaque, é quatorze de setembro, o dia do Bom Jesus de Matosinhos, né? Então, começa desde amanhã, a primeira missa, às sete horas da manhã. Depois, às nove e meia, a missa que reúne todas as escolas aqui do bairro. São mais de dez escolas. Então, a igreja fica lotada de alunos, né? Crianças, adolescentes, adultos. E, às quinze horas, a missa solene, presidido pelo bispo, Dom Célio, com diversos padres. E, à noite, a solene procissão, que aproximadamente quinze a vinte mil pessoas. Vamos mostrar as imagens pra gente, Alidelson, por favor. Isso aqui é o que o pessoal já está fazendo. Já estão se preparando, limpando, organizando tudo pra amanhã, né? Com certeza. Desde hoje, já tivemos aqui, aproximadamente, umas cinquenta pessoas. Já fizeram aí uma grande faxina. As pessoas estão aí trocando também as lâmpadas, né? Que foram queimadas ao decorrer do ano. E ali está, então, o nosso altar, que foi preparado este ano, né? Tirou aquele globo do pé do Bom Jesus. Foi feito lá atrás um papel de parede, o trono de Nossa Senhora da Lapa e do Divino Espírito Santo, resgatando um pouco daquilo que era a antiga igreja do Bom Jesus. Ok, padre Edmilson, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal Regional. Participe você também das celebrações que acontecem dos dias cinco ao dia quinze deste mês. Com imagens de Alidelson Rezende, Vitor Hugo Rocha, para o Jornal Regional.